Nunca cuidem da criança do outro. Se você casa, você não pode cuidar da criança do outro. Se você fizer isso, você vai se tornar pai e mãe daquela criança. A criança do outro, quem cuida? O outro. Eu não estou aqui para cuidar da criança, mas o outro fez papelzinho de criança. Ai, Ferenc, nesse momento eu mais preciso que você me dê um colinho. Nesse momento eu tenho que fazer o quê? Distância. E a maioria faz o quê? Ah, adivinha o que vai acontecer nessa relação? A relação era assim, entre dois adultos, né? Aí vai virando assim. Um adulto e uma criança. O que é isso aqui? Relação de pai, mãe com filho. Isso aqui não é mais casal. Pergunta se aqui tem sexualidade. Acabou. Claro que acabou. Isso não existe, mano. Porque pai e mãe, mãe e filho, essas coisas, não tem sexualidade aqui. Sexualidade entre um homem e uma mulher. Por isso, uma regra básica. O outro começou a ficar com dinâmica infantil. De carência infantil. Ou dramas infantis. Ou conflitos infantis. Não fiquem em contato. Afastem-se. Aí vocês preservam o casamento.